E aí, galerinha, aqui quem fala é o Cauê, galera, e hoje, pessoal, estamos aqui no Pakur Paradise, ou em brasileiro, chamado Paraíso do Pakur, pessoal. E esse daqui é a versão 2, né, o mapa 2, eu nunca trouxe o primeiro, na verdade é a primeira vez que eu estou jogando também, pessoal. Pra vocês que não sabem, esse mapa é basicamente o seguinte, a gente tem que fazer Pakurs, mini Pakurs, assim, tem vários bloquinhos, né, que tem Pakurs, né, eu não sei falar... Como é que é? É vários Pakurs, né, Pakures, né, a gente inventa aqui, mas são vários Pakures, e a gente tem que fazer durante o mapa, e eu percebi que é bem bacana, eu estava jogando um pouco pra vocês, pra ver como é que funcionava, e eu curti pra caramba, sério, vocês vão curtir mesmo. Bom, vamos lá, galera, eu vou começar o mapa aqui, eu já comecei no Play Game, né, a gente podia fazer o tutorial, mas eu não curto tutorial, né. Vamos lá, aqui ele adicionou a nossa Electra, que é a nossa asa, e vamos, né, vamos ali, ó, a gente tem que bater naquele negócio ali de lava. Vamos dar um pulinho aqui, apertar o pular, e vai no control, e eu não fui... Aí, era pra... Ô, velho, não, não, era pra dar certo. Vixi, nossa asa não foi ativada, eu acho. A gente virou os Power Rangers meios errados aqui, ó, deixa eu ativar a asa, pula, e... Ô! Não! Velho! Ah, agora foi, agora... Ah, não, você tá zoando, ela só ativou no final. Nossa, velho, eu tenho que... Calma. Velho, galera, o mais difícil é ativar as asas, eu percebi. Tá, calma. Calma. Aí, aí, beleza. Beleza, aê, aê, chegamos e pronto! Welcome to... Pacor Paradise 2! Beleza, tô morrendo aqui. Legal. Legal. Let's play... Let's... Let's start, né? Let's play, né? Tá, bom, beleza. Tamo aqui no... Tá. Onde a gente tem que ir? Tá, por favor. Ah... Ok, tá. Get... Aham. Tá. O que que é aqui? Aqui já é o Pacor? Ah, tem... Opa! Tá, o que que... Ah, tem um negócio ali, galera. Tá. Tem... Peraí, deixa eu ver... Ah, eu acho que não tem nada aqui. Tá, eu acho que a gente tem que ir pra ali, ó, porque eu tô vendo um buraco. Então, vamos lá, deixa eu apertar F1, né? Só pra gente... Assim é mais fácil de controlar. Caraca, não voa, velho. Nossa, calma aí, velho. Ah! Voa! Velho! Nossa, velho. Calma. Aí, foi, foi, foi. Caraca, isso de voar é muito bom, mano. Ô! Ô! Certinho! Caraca, maluco! Chegamos, galera. Pronto, vamos começar aqui o mapa. Primeiro o Pacor, né? Pelo que tô vendo é bem... Sempre o primeiro é mais fácil, né? Então, a gente não tem muita dificuldade. Nossa, vem pra cá. Boa. Ai, caraca. Ô! Boa. Tá, tá. O primeiro já foi feito. Ahn... Tá, a gente não pode quebrar aqui embaixo. A gente só... Esse daqui não dá pra ficar grudado. Dá pra gente... A gente teria que ficar grudado em algum aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver esse daqui. Aqui. Ah, pronto, ó. Ó. Achei. Será que dá pra subir? Ah, não. Aqui é o da... Pronto. Beleza. Tá, deixa eu descer aqui. Tá, do outro lado. Ok. Caraca, o Pacor aqui é... Será que tem que subir por aqui? O Pacor aqui eu tenho que descobrir o que tem que fazer, mano. Não é tão óbvio não, galera. Óbvio, né? Óbvio. Aqui, ó. Ai, que legal. A gente tá numa... A gente tá num castelo agora. Ah, tá. Tem alguma coisa aqui. Tá. Ah! 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 Passei aqui pelo lado. Ok. Beleza, a gente tá indo meio rápido ainda. A gente tá indo bem. Bem. Soltou. Ô. Beleza. Aqui. Boa. Tá, agora vem pra cá. Muito fácil, galera. Esse... Nossa, não. Você tá zoando. Eu... Ah, você tá vendo, galera? Foi só eu falar que tava fácil, eu já caí. Caio assim, mano. Ele vai zoar e cai aqui. Pera aí. Vamos voltar ali que ainda tá fácil. Nossa, mano. Pior que o meu teclado, galera. Agora é sério. Eu não ia chorando, não. Mas o meu teclado ainda tá meio quebradinho. O meu shift tá bugado e o meu espaço tá bugado. Então, algumas vezes, quando eu aperto, ele não vai. Beleza. Foi. Tá. E agora, provavelmente, eu tenho que cair aqui, né? Eu acho, né? Imagino. Tá. E eu tenho que vir pra cá. Vim pra cá? Ok. Ok. Não. Pula aqui. Boa. Caraca, mano. O cara é bom. É o pakur. É o paraíso dos pakures. Dos pakur. Pronto. Chegamos aqui. Ah, mano. Ainda tá facinho. Bem. Boa. Agora estamos no mundo de neve, né? Do Frozen. Let it go. Let it go. Ah, não. Nem let it go, né, velho? Porque já acabou aqui. Ah. Beleza. Opa, tem um bloco invisível. Tô vendo aqui. Ou não. É, tem bloco invisível. Tá. Tá. Ok. Tá. Tá, não dá. Eu acho que é, é, é meio que um labirinto. Ok. A gente vai ter que subir por isso. Tá. Ah, onde a gente vai? Nossa. Velho, eu me perdi aqui. Calma. Será que eu tenho que usar isso daqui? Não. Tá, não, não consigo vir por aqui. Ah, tá. É meio que um, nossa, um labirinto, tá. Que eu não consigo passar. Então a gente tá meio que preso aqui, né? Como eu vou passar por ali? Nossa, velho. Velho. Ah. Consegui, galera. Ah, a gente pode ir no bloco de... Nossa, agora entendi. Eu tava até, tava tentando aqui. Eu até tava gravando pra ver se eu conseguia. A gente tem que vir aqui no bloco de... Ah. Ah, entendi. A gente tem que ir no bloco de... De areia aqui. Ah, ok. Nossa, sério? Que era tudo isso só pra pegar um bloco de areia, velho? E eu, e eu fiquei... Nossa, eu tava tentando... Caraca, tá difícil pegar esse bloco aqui. Tá pronto. Pula aqui. Tá, só não entendi porque tem esses outros blocos aqui, mas tudo bem. Beleza. Nossa, velho. Galera, pra quem não sabe, tá batendo aqui, ó. Vocês tão vendo, tem um bloco aqui e ele não me ajuda muito. Na verdade, ele fica me batendo. Pronto. Deixa eu sair um pouco de perto. Que é complicado esses blocos aqui. Fazer meio assim, diagonal. Caraca, mano. Eu não entendi porque tem esses blocos aqui no meio, né? Tipo, essas colunas aqui. Opa, agora complicou. Peraí. Tá. Ah, beleza. O cara já tá ficando pro aqui. Tem que ficar mais ou menos aqui. Boa. Oh, não, 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 não. Ah, tá. Oh, não levo dano. Oxi. Eu tô... Nossa, não levo dano. Ok. Então por que tem lava, né? Só pra... Nossa. Caraca, tem um tempo, né? Eu tenho que fazer... Ai. Ah, o cara fez em 3 mil e pouco. Caraca. Nossa. Sobe. O cara fez em 3... Oh, meu Deus. Eu não... Não, peraí. Deixa eu me concentrar. Senão eu não consigo. Aí, cheguei. Ai, meu Deus do céu. Tava difícil. Podia ter uma água aqui pra eu poder... Né? Ficar... Ficar... Nossa. Pra eu poder tirar essa lava aqui que tal. Ah, pronto. Saiu. Beleza. Oh. Véio. Nu. Tá difícil demais sentar ali, ó. Ah, tá. Foi. Ok. Agora só falta aquele... Eu tenho que pegar... Galera, eu percebi que tem... Eu tenho que pegar bem a pontinha. Tipo... Aqui tem... Ó, tipo uma pontinha. Não... Eu acho que não dá o bloco inteiro, ó. Aí, pronto, ó. Consegui a pontinha. Aí. Caraca. Isso aqui foi legal, galera. Isso aí... Ah, não tem mais acho que nada pra lá. Tá. Pronto. Próximo level. Ok. Tem que subir aqui. Ah. Sério mesmo? Sério mesmo? Depois daquele que a gente passou, esse daqui é o mais difícil. Opa. Opa. Boa. Chegamos. Descemos. O cara conseguiu fazer em três... O dono do mapa, galera, né? Eu acho que eu imagino que seja o dono do mapa. Fez em três mil... Três mil minutos e oitocentos. Três e oitocentos mil minutos. Segundos, na verdade, né? Minutos não. Segundos. Isso dá... Deixa eu ver. Nossa, depois eu tenho que fazer a conta de quanto dá. Tá. O que tem aqui? Ah, eu não... Subi de novo. Vem. Boa. Tá. E como é que a gente vai subir aqui? Oh. Oh. Como é que eu vou subir aqui? Nossa. Não, não, não. Você tá subindo. Não. Não. Quebra aqui. Não. Caraca, galera. Eu vou ter que... Não, não. Ah. Não. Vim pelo segundo. Ok. Fácil. Ah, mas aí foi só pensar, Cauê. Olha os Jebs aqui. Mudando de cor, né? Galera, ó. Eles ficam mudando de cor. Galera, pra quem não sabe, se você botar na sua ovelha Jeb, né? E underline, ele fica mudando de cor a ovelha, ó. Legal. Olha que bacana, velho. Isso daí tem desde a... Nossa, não sei qual versão. É a maior antiga essa versão. Acho que uma das primeiras versões que teve. Ah, agora já tem slime. Nossa. É, se eu acertar, ajuda, né? Vai, a gente vai passar de... Oh. Oh, quase, velho. Nossa, mano. Tá difícil. Será que é aqui mesmo que eu tenho que ir ou não tenho que ir naquela árvore ali, ó? Não, naquela árvore eu não vou conseguir agora, não. Não, foi errado. Caraca, agora... Essa é a última que eu tento, sério. Senão, eu vou me matar. Pera. Ah, velho. Aí, galera. Consegui aqui. Não deu pra gravar porque eu voltei... Na hora que eu voltei a gravar eu já tinha conseguido. Mas, é... Não é tão difícil. Tá, e agora? Será que eu tô por ali? Não, não, não dá. Impossível. Ah, tá. Tem um slime ali. Ok, ok. Beleza. Tem que pular só no slime e cair. Ah, não. Não. Não acredito que eu errei, velho. Nossa, velho. Sério, mano. Eu demorei muito. Vocês estão vendo o tempo que eu demorei muito. Aqui é só pular assim, ó. Ah, pronto, aí. Ufa. Pelo menos foi de primeira esse. Ah, graças a Deus. Agora esse daqui, eu tenho que pegar mais na pontinha. E... Boa! Aê! Nossa, se eu cair aqui eu me mato, é. Ai! Ok. Imagino que tem que cair aqui. Ok. Ah, caí. Ah, beleza. O fundo é falso. Ah, ok. Imaginei, né? Senão não teria como a gente subir, né? Nossa, esse fundo é falso. Ok. A gente tem que pular aqui e dar o shift. Caraca, isso vai ser muito difícil, velho. É, eu... Sabe a dificuldade que eu pedi? Ele me deu agora. O dono do mapa, o Rielki. É o Riel... Fala aí. Rielki. Riel... Não. Rielki é Rielki. O cara tem um nome meio... Meio... Diferente, né? E aqui, beleza. Ok, agora eu tô conseguindo. Mano, o Cauê ainda continua o rei do Pakur, né? Do Parkur. Do Pakur. Por que eu falo Pakur? Aqui, beleza. Chegamos. Birame de agora. Tá. Beleza. Nossa, velho. Ô, eu tô conseguindo de primeira. Não, não. Não é o Cauê Bueno. Não, na moral. Eu suposto que eu tô usando o hack, velho. É impossível. Cauê é... Mano, eu tô indo de primeira agora, velho. Olha, tem um outro caminho aqui. Ah, tá. Eu acho que se eu perder, eu volto por aqui. É, mais ou menos. Deve ser isso, ó. Certeza. Ou não, né? Opa. Ah. É aqui. Nossa, tem muito lugarzinho pra vir, tá ligado? Ah, ah. Boa, cheguei. Aê. Nu. Ah, tá. Se eu vinha... Não. Ah, eu falhei. Ah, mas mano. Deixa eu pensar. Ah, tá. Ali em cima dá, eu acho. Nossa, velho. Não, tem um aqui que não vai dar pra ser feito, não. Vem. Boa. Ah. Boa. Tá, eu vou chegar a mil minutos ainda, galera. Ai, velho. Eu tenho que ganhar do dono, pelo menos. Aê. Cheguei. Tá. E agora? Brasil. Ah, dá. Ah, ok. Era só pensar, Cauê. Boa. Chegamos aqui num mapa mais verdinho. Mais bonitinho. Tá, e aí? Nossa. Calma. Não tem como ir ali, eu acho, né? Tá, tem como... Opa. É se eu acertar, teria, né? Aí, galera. Voltei. Vamos lá. Só vim aqui. Opa, boa. Aê. Ah. Ah, ufa. Boa. Boa, Brasil. Tá. Eu imagino que eu tenho que correr. Ah, legal. Ah, tá. Ok. Ele faz... Nossa, galera. Agora começou a complicar. Nossa. Nossa, velho. Agora entendi. Velho, isso vai ser defesso pra caramba. Mas vamos tentar conseguir fazer esse, mano. Aqui, ó. Vem. Não. Ai, faltou o último. Pegou. Faltou velocidade. Ó, faltou a velocidade. Uh, não, não, não. Se eu tivesse alguma coisa, eu deixava aqui. Nossa, pulei totalmente errado. Caraca. Essa vai ser compliquete demais, galera. Bota aí nos comentários se vocês acham se eu vou conseguir passar essa ou não. Nessa. Não, não, nem. Deixa eu já voltar aqui. Calma. Calma. Oh, não. Caraca, não, velho. Ai, que raiva. Droga. Calma. Nossa, velho. Não acredito, velho. Sabe o que me dá mais raiva? Eu errar o último, velho. O último, não, velho. Eu tô errando o último pulo. Calma. Aêêêê! Consegui. Tá. Ah, não. Cê tá zonando com a minha cara. Não, não. Cê tá... Não, não, não. Cê tá... Não, não, não. Não, não. Não, não. Cê tá zonando... Não, 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 não. Eu vou ter que pegar o time dos três, velho. Não. Cê tá de zoas com my face, velho. Olha ali, olha ali Aí eu vou ficar aqui, vou pular ali Nossa, velho Nu, não, 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 não Você tá de zoa, não, 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 não Não pode ser possível isso Eu preciso de alguém que fica aqui comigo Ah, eu consigo dar um tempo ali em cima Bom, galera, eu vou fazer o seguinte Como tá demorando muito, esse daqui é o mais complicado Eu vou deixar pro próximo episódio, caso vocês queiram Se você quiser essa série, não esqueça do gostei Compartilha nas redes sociais E comenta o que vocês querem, pessoal Caso vocês queiram bastante, eu trago o próximo episódio É nóis, tchau